Saideira Podcast, não há mais um episódio, mais uma noite selvagem. Nosso convidado de hoje, esse cara é uma simpatia pura, um cara de competência ímpar. Mas antes eu quero deixar o recado do nosso patrocinador. Saideira Podcast tem um patrocinador e não é qualquer patrocinador. Estamos falando de A-Electric. Vou mandar real pra vocês. Você é síndico? Você tá pagando uma conta de luz salgada no seu condomínio? Pois a dica que eu tenho pra você é A-Electric vai apenas, apenas construir uma usina fotovoltaica no seu condomínio e você vai abaixar sua conta de forma drástica. Faz um favor pra mim, entra no Instagram deles, nas redes da A-Electric Energia, troca um papo com os caras, marca um café e eu garanto que você não vai se arrepender. Ou alguém já se arrependeu nesta vida de, meu Deus, de pagar menos por um serviço eficiente. E isso que a A-Electric promete e é isso que a A-Electric vai entregar pra vocês. Tá ok? Mais um episódio do Saideira Podcast, enquanto André molha o bico, eu começo. Cumprimentando você que tá assistindo mais esse episódio maravilhoso. Já deixa o seu like, já clica aí no sininho, já compartilha o nosso vídeo, porque o papo de hoje tá imperdível. Bico molhado? Bico molhado, palavra molhada. Tem que molhar a palavra, né, Cristal, pra começar a destilá-la. E o nosso convidado de hoje, Cristal, eu sou fã desse cara, o maluco é empresário, ator, cantor, produtor, diretor, o escambal de Madureira, ou seja, um artista na acepção da palavra. Bem assim. Rafael Vanucci, fala, cabra, como é que você tá, irmão? Que bom, cara, tá aqui com vocês, Cristal. Tudo bem, Rafa? Sou muito fã do trabalho de vocês, acompanho muito o Saideira. Já vi papos incríveis aqui e não vi a hora de estar aqui com vocês pra gente falar um pouco da minha história. e trocar esse papo maravilhoso aqui com vocês. Obrigado pelo convite e você que tá assistindo a gente, espero que você goste e vamos falar. Primeira pergunta. Manda bala, Cristal, manda bala. Quanto tempo você demorou pra fazer esse tupete ficar em pezinho, arrumadinho? Todo mundo pergunta. Cara, você sabe que esse tupete é uma... Eu já tentei mudar de corte de cabelo, já tem uns 30 anos que eu uso esse cabelo. Quem fez esse corte pra mim a primeira vez foi o Jaça. Eu tinha, sei lá, menos de 20 anos. Então eu tô em 30 e poucos anos já. E aí eu deixei esse corte, mas eu tentei, tive cabelo comprido e nunca deu certo. Então o time que tá ganhando não se mexe é esse aí. Mas não demora muito não, eu já tô acostumado, passa o secador... O cabelo já tá até com memória, né? Já, ele já fica com memória afetiva. O Jaça é vivo ainda? O Jaça é vivo. É mesmo? É, o Jaça é vivo. Quanto é que tá um corte? No Jaça, deve custar uns 250, 300 reais. Não, tá barato. Pela gripe. Ah, ou eu tô falando besteira. Eu acho que porque a gente vive em Goiânia, a gente perde um pouco do padrão financeiro de outras cidades, né? Sim. Pra quem não é de Goiânia, Goiânia é uma cidade muito boa de se viver, mas é uma cidade relativamente barata, né? A gente ainda tem uma qualidade de vida com um custo... Às vezes eu me assusto, eu vou pra São Paulo, eu tenho casa em São Paulo, minha filha mora em São Paulo, às vezes eu me assusto um pouco com o preço das coisas em São Paulo. Então eu acho que o Jaça tá mais caro. Deve tá mais caro. Você vai pra São Paulo? Mas vale a pena, viu? Ele é um... Não, mas pela gripe, porque é o cara que faz o cabelo, o topete do Silvio, né, bicho? Aí tem aquela gripe. É o cara que deu um cria no topete de Rafael Vanuz. Engraçado, uma vez ele cortou o cabelo da minha mãe, minha mãe sempre teve o cabelo comprido. A marca da Vanuz sempre foi a franja loira. Ele fez uma coisa, ele cortou o cabelo da minha mãe ao vivo no programa do Gugu e ele passou 30 dias com o salão, com fila de espera, assim, as mulheres, porque todo mundo sabia que ele cortava cabelo de homem. Então as mulheres começaram aí, assim, foi um negócio chocante, assim, porque minha mãe nunca tinha cortado cabelo, mas é um cara incrível, que eu tenho muito carinho, muito respeito. Inclusive ele que me colocou na Casa dos Artistas, falando na orelha do Silvio que eu era bom, bom, bom. Isso é maravilhoso. O Jassa fez a cabeça do Silvio pra você entrar na Casa dos Artistas. Você ganhou a segunda edição, né? Ganhei, ganhei a segunda edição na Casa dos Artistas. E sim, em que ano, cara? Ah, 2000, 2001. Eu sou muito ruim de data, mas por aí, 2000, 2001. Na verdade, eu sou o único brasileiro a ganhar dois reality shows, né? Eu nunca entrei pra participar, eu só entro pra ganhar. Tu ganhou a Casa dos Artistas e ganhou o Além do Peso. Foi um programa, um reality na Record pra emagrecer. Eu emagreci 36 quilos e ganhei também. Rafael, já que você tocou em Casa dos Artistas, o que você traz daquela época? Você teve algum aprendizado? Foi alguma coisa assim que você, hoje, só olha e fala assim, putz, ainda bem que eu participei? Ou só olha e fala assim, que merda que eu fiz? Um dos maiores aprendizados que a Casa dos Artistas me trouxe é que eu era muito jovem, mas eu sempre fui muito um cara, eu nunca aceitei não como resposta. Eu sou o inimigo do fim. Toda vez que tiver alguma coisa que as pessoas falam, isso não vai dar certo, você pode ter certeza que eu vou pegar aquilo e vou fazer aquilo dar certo. Quando eu participei da Casa dos Artistas, que eu saí da Casa dos Artistas, uma das coisas que o maior aprendizado que eu tive daqui, da Casa dos Artistas é, não peça alguma coisa pra Deus, porque ele vai te atender. Porque eu assisti a primeira Casa dos Artistas e eu, como diretor, roteirista, eu achei aquilo fantástico, era o lançamento de realities no Brasil, né? O Frota que trouxe, que deu ideia lá no SBT, né? É, então tipo assim, foi uma coisa muito louca, muito nova. E eu, como diretor, eu olhava aquilo e aí eu virei e falei, cara, eu quero participar disso e eu vou entrar e vou ganhar o reality show. E foi o que aconteceu, eu entrei, pra você ter uma ideia, eu entrei na Casa dos Artistas, eu fui, fiz uma pré-seleção e nessa pré-seleção foram 16 e só entraram 14 e eu fiquei de stand-by. E aí um dos participantes, que era um rapper, o Rapper X, desistiu na primeira semana. Cara, eu lembro disso. E eu tava em casa, o diretor do programa, que era o Magrão, ligou e falou, onde você tá? Eu falei, tô em casa. Ele falou, você tem 30 minutos pra chegar no SBT, não traga mala, não traga nada, você vai assinar o contrato e daqui a uma hora você vai estar dentro da casa. Eu fui pra Casa dos Artistas sem roupa, sem nada. Eles pegaram roupa lá do SBT, juntaram, fizeram uma mala pra mim e entraram. E, assim, acho que foi por essas adversidades todas que eu falei, cara, eu não vim aqui à toa. Eu não entrei uma semana depois à toa. Eu entrei pra ganhar. E isso que o cara que ia ganhar o programa, desde o primeiro dia, era o André Gonçalves, que era ator da novela das oito, um cara incrível também, escorpiano que nem eu, muito competitivo. Mas ele já entrou com o programa ganho. E aí eu falei, cara, eu sou você e eu. Eu vou curtir isso aqui e acabou que eu ganhei. Mas é isso, é a maior lição que eu tiro. Quando você pense antes de pedir alguma coisa, você que tá assistindo a gente, toda vez que você for pedir alguma coisa pra Deus, primeiro peça com coração e com verdade, verdade, mas saiba que existe uma grande possibilidade que se aquilo for bom pra você, Deus te dê. E quando ele te dá, o que você vai fazer com aquilo? Então, a Casa dos Artistas me trouxe muita coisa bacana, né? Visibilidade. Eu sempre, eu nunca tive problema em ser o filho da Vanusa ou o filho do Vanucci. Mas a minha maior vontade, desde pequeno, era ser o Rafael Vanucci. Eu venho de uma família de artistas muito importante. Minha mãe foi uma puta de uma mulher no que fez. O meu pai também. Mas eu queria ser reconhecido pelo meu trabalho, por tudo que eu fiz, a minha construção artística, tudo que eu realizei até hoje. E graças a Deus, a Casa dos Artistas me deu a sua possibilidade de ser o Rafael Vanucci e mostrar pras pessoas quem era o Rafael Vanucci. Isso foi muito bacana, eu criar essa identidade. E aí, dali, sair pro mundo e começar a viver outras coisas e outras experiências. Trouxe coisa boa, trouxe demais. Mas também trouxe coisas ruins, como tudo na vida, né? A vida é um equilíbrio. A gente precisa entender que a gente não veio aqui a passeio. Tudo que você vai fazer na sua vida tem coisas boas e tem coisas ruins, né? Se você, relacionamento, você vai casar, você vai perder uma liberdade, você vai ganhar outra coisa, você vai ganhar um parceiro de vida. Quando você é solteiro, você tem a liberdade e não tem uma pessoa do lado. Você acorda sozinho, como tudo na vida, né? Então, você precisa ter esse equilíbrio e eu acho que o grande segredo da vida é a gente buscar esse equilíbrio dentro das nossas possibilidades. É isso que eu busco. Cara, tua mãe, todo mundo conhece, uma grande cantora que foi, etc. Um sucesso inenarrável. Mas o teu pai, as pessoas desconhecem um pouco da história do teu pai. De mais. Eu tenho obsessão pela história da TV e o teu pai na história da TV brasileira foi um sujeito de altíssimo quilate. Eu vou pedir pra você falar um pouco do teu pai, mas antes, esses dias, semana passada mesmo, cara, eu tava assistindo uma entrevista do Carlos Alberto Nóbrega, muito amigo do teu pai, né? Muito, muito amigo. E o Carlos Alberto Nóbrega falou, quando chegou na Globo, primeira semana de Globo, ele teve um arranca-rabo com o pai do Rafael, com o Augusto Vanucci, um arranca-rabo, ele falou, não, tô demitido. Cara, figurando na Globo, tô demitido. Aí ele foi se queixar pro Chico Anísio, né? A noite, ô Chico, fodeu, você demitido, briguei com o Vanucci. Aí o Chico falou, olha, você brigou com o melhor bom caráter da TV brasileira. É, verdade. Fique tranquilo, os dois se tornaram grandes amigos, o Carlos Alberto e o Vanucci. Eu tenho muito orgulho de ser brasileiro, mas tem algumas coisas no Brasil que realmente eu tenho pavor. Eu sou afissurado pela cultura americana, eu vivo nos Estados Unidos frequentemente, porque uma das coisas que me fez me admirar muito dos Estados Unidos é o respeito que as pessoas têm pela arte em si, né? E eu fico emocionado de falar com o meu pai, porque você tocou num ponto muito importante. Meu pai não existiria a televisão brasileira se não existisse o meu pai. Eu tô falando isso, pode parecer arrogante, mas se você pesquisar Augusto César Vanucci, você vai entender quem foi o meu pai. Meu pai simplesmente foi o cara que inventou a Globo. Tudo que você assiste na Globo hoje foi meu pai que fez, tirando a dramaturgia que é as novelas. Meu pai foi o cara que inventou o Fantástico. Meu pai foi o cara que levou o Roberto Carlos pra Globo e dirigiu todos os especiais do Roberto Carlos. Meu pai é o maior diretor da história da televisão brasileira. Meu pai ganhou dois M's. Pra quem não sabe, o prêmio M é o Oscar da televisão mundial. Meu pai ganhou isso há 40 anos atrás, quando nem a América do Sul tinha ganhado um prêmio M. Só os Estados Unidos, Canadá e Europa tinham ganhado um M. E meu pai ganhou dois M's. Com um especial que vocês devem lembrar de casa, e vocês também, que era o Plucte Placte Zum, que era um especial infantil de final de ano, que tinham grandes artistas e tinha um elenco de apresentadores, que era eu, a minha irmã, tudo. E tem a música icônica, que é com o Raul Seixas, que é Plucte Placte Zum, não vai a lugar nenhum. Aquele clipe maravilhoso, com aquele chroma key, né? Aquele chroma key. E você é uma das crianças ao lado do Raul, né, irmão? Eu sou aquele pentelho ali. Isso é, irmão. Três anos eu comecei na TV com meu pai. Então, assim, meu pai dirigiu... Acho que quase todos os grandes artistas do Brasil passaram pela mão do meu pai. Meu pai criou o Primeiro Amigos, deu início ao Criança Esperança, Você Decide, Terça Nobre, assim, os grandes programas da televisão brasileira foram criados por meu pai. Infelizmente, no Brasil, a gente não tem essa memória que tem nos Estados Unidos. As pessoas que trabalham com arte nos Estados Unidos, elas são reverenciadas até hoje. Tem um artista americano que eu amo, que é um pianista doido, que ele quebra o piano, o Jerry Lewis. É um grande cantor. Uma vez eu assisti um show dele no Brasil e nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, o show dele, assim, ele chegou, era mais importante do que o Michael Jackson. As pessoas, elas urravam, elas choravam um pouco pelo cara e o cara chegou de cadeira de roda, subiu no palco e quando ele subiu no palco, ele quebrou o piano, botou fogo no piano, jogou o piano pra plateia, cantou duas horas. Então, assim, o respeito que as pessoas têm. Acho que isso no Brasil, a memória afetiva no Brasil, ela é muito curta, não só na arte, em tudo, né? E por isso que as pessoas não conhecem muito a história do meu pai. Mas eu costumo dizer que, fora o meu pai ter sido o maior e o mais brilhante diretor que eu já trabalhei, que eu convivi ao lado, o mais incrível de tudo é que uma pessoa com os predicados do meu pai tinha tudo pra ser um cara, um merda de ser humano. Porque a maioria das pessoas hoje que tem grandes predicados profissionais são merdas como pessoa. Essa é a grande verdade. É o que eu acho, é a minha opinião, tá? Você pode discordar disso, mas é o que eu acho. A maioria das pessoas com grandes predicados no que fazem são escrotos, são seres humanos horríveis. E o meu pai, ele era o melhor no que fazia e ele era um ser humano incrível. Eu acho que isso que tornava ele um cara muito especial. Porque ele era brilhante, ele era um gênio, genial. Meu pai era o tipo do cara que ele entrava num estúdio pra gravar. Meu pai jogava o microfone no câmera, de brigar, de falar, filha da puta, você errou. Em mim, ele já tacou o microfone em mim, dentro do set com cinco anos de idade. Só que quando desligava a câmera, todas essas pessoas que ele brigava, idolatravam ele, porque ele era amigo, ele levava essas pessoas pra casa. Meu pai tinha uma equipe que ninguém tocava na equipe do meu pai. Meu pai tinha uma equipe dentro da Globo que trabalhava só com ele. Na verdade, eram duas, porque meu pai era orca rólica, então ele trabalhava 12 horas com uma equipe, a equipe ia dormir e ele tinha mais 12. Quem trabalhava com meu pai era proibido de trabalhar com outra pessoa, porque o nível de trabalho e de coisa do meu pai era tão louco que as pessoas só trabalhavam com meu pai e acostumavam com o jeito dele. Então ele conseguia brigar, discutir pras pessoas, xingar as pessoas mais pelo bem do trabalho. E as pessoas entendiam isso. E quando desligava a câmera, todo mundo amava o meu pai. Diferente de outras pessoas que se xingassem alguém, você vai falar, por que você tá me xingando? Vai tomar no seu cu também, entendeu? E meu pai não. Meu pai tinha esse dom. Era um caráter incrível, um ser humano incrível, um profissional incrível, um cara que levava a Deus. Meu pai foi o cara que descobriu o Chico Xavier pro Brasil. Meu pai levou o Chico Xavier no Fantástico, onde ninguém conhecia o Chico Xavier. Inclusive a minha mãe gravou uma música. Ele é de Uberaba, né? É, de Uberaba. Ele era muito amigo do Chico e ele divulgou o Chico pro Brasil. E minha mãe tem uma música que ela cantou no Fantástico que chama Chico Xavier. Foi quando lançou o Chico que as pessoas, a maior parte do Brasil começou a conhecer o Chico Xavier. Então é muito orgulho. É impressionante, é impressionante. Porque é o cara do Fantástico, né? Pô, o Carlos Alberto falou que o pai dele levou o Carlos Alberto pra Bandeirantes no meio dos anos 80 pra fazer um negócio chamado a Praça Enosa. É. Que era feito pelo pai do Carlos Alberto e tava lá enterrado. Ninguém pensava mais naquilo. É impressionante mesmo. Mas ele morreu cedo, né? Morreu com 58 anos. E você tinha o quê? Você era um moleque, né? Muito cedo. Eu tinha 12, 11 anos eu tinha. Mas eu convivi os três, dois anos e meio últimos de vida e eu fui morar com meu pai. Então assim, e eu era já muito doido por televisão. Então eu trabalhava com ele. Eu ia pra ilha de edição. Eu ia pro Teatro Fênix, que é o teatro no Rio de Janeiro antes de existir o Projac. E passava horas com ele na casa dele da Globo lá de produção, que ficava toda a equipe dele. E eu convivi esses três anos. Pra definir um pouco quem é o Augusto César Vanucci, como pessoa e como profissional e como cidadão, eu tenho uma passagem que é uma passagem incrível. Eu gosto muito de definir a minha mãe e o meu pai por passagens. E tem duas que são icônicas. Uma da minha mãe e uma do meu pai. Como a gente tá falando do meu pai, eu vou mostrar pra vocês quem é meu pai. Tinha um prêmio antigamente que era o artista do ano, a cantora e o cantor do ano. Que era como se fosse o Oscar, né? Quem que foi o melhor do ano? Como tem o Melhores do Ano, os prêmios hoje, tinha o prêmio da Globo, que dizia quem era a artista do ano. Minha mãe tinha ganhado um ano, acho que no ano seguinte, um ano depois, final do programa ficaram duas finalistas, Vanusa e Alcione. O corpo jurado, votando quem era a melhor, empatou. Quem desempata? O dono do programa. Meu pai. Pra quem você acha que meu pai deu o prêmio de melhores do ano? Pra Alcione. Pra Alcione. Minha mãe quebrou meu pai na porrada. E ele deu pra Alcione. Que maravilha. E a explicação de tudo isso foi muito, muito foda. Acho que a explicação, mas o que adianta eu ser seu marido e dar o prêmio pra você? Alguém ia achar que você era merecedora do prêmio? Não. Então eu dei pra Alcione. Acabou. Simples assim. Acabou. Esse era o Augusto Ságio Manu. E tomou umas porradas da minha mãe, porque a minha mãe xingou, tirou ele de casa, até eles voltaram, demorou. Mas ele fez o que ele achou que era certo. E esse era o meu pai, independente de... Que homem extraordinário. Bicho do céu, cara. Incrível. Tenho muito orgulho de ter saído de dois gênios, assim, e ter... Cara, e urge um documentário urgente sobre a trajetória do teu pai, bicho. E sobretudo, enquanto os contemporâneos dele estão vivos, né? Vivos. Eu tô pensando muito nisso. A gente tá... Eu tô estudando, já comecei a escrever algumas coisas sobre isso, porque eu acho que as pessoas precisam conhecer um pouco da história do meu pai, porque, como eu falei, a história do meu pai, ela é a história da televisão, né? Então, assim, meu pai foi o cara que inventou o chroma key. Você falou de chroma key, quem fez isso pela primeira vez na TV foi o meu pai. Pra quem tá em casa e não entende, chroma key é quando a gente... Imagina que aqui atrás de mim, nesse cenário, tivesse, pra gente aqui, só um pano verde e, pra você, na sua casa, tivesse um estádio de futebol, né? Quando o cenário é virtual, né? Meu pai inventou isso há milhões de anos atrás e levou isso pra TV Globo. Então, assim, é um gênio e eu tô doido pra fazer esse documentário. Por favor, faça, faça. E, cara, e como é que ficou o Rafael Vanuti, de 12, 13 anos, quando o Augusto Vanuti se foi? É, eu sou um cara de muitas perdas, né? Eu acho que muito parte do meu crescimento profissional e espiritual como homem, como cidadão, como pai, eu costumo dizer que eu peguei todas as minhas perdas e modifiquei. Em vez de eu sofrer, eu cresci com cada uma delas, né? E cada perda que eu tive, eu fui me tornando mais forte. Minha primeira perda foi a minha avó, que foi uma semana antes do meu pai. A minha avó era a mãe da minha mãe e era o meu xodó. Eu tava no hospital com ela e ela, quatro dias na UTI, ela faleceu. Quando eu saí do hospital, que eu enterrei ela dentro do enterro, já tinha um carro da Globo me esperando. Eu olhei aqui, um carro da Globo, ah, você tem que ir no carro e tal. Mas por quê? Porque seu pai tá no hospital, você tem que ir pro Rio de Janeiro agora. Eu peguei o avião, fui pro Rio de Janeiro, cheguei lá, passei uma semana com ele no hospital e ele faleceu. Eu era muito novo, mas eu sempre fui muito precoce, né? Eu sempre fui muito desbravador, assim. Eu acho que a minha idade cronológica, ela sempre foi um pouco errada, né? Com 12 anos eu já era praticamente um adulto, assim. Gostava de pessoas mais velhas, convivia com as pessoas mais velhas, queria trabalhar, queria viver, queria fazer as coisas. E quando eu perdi meu pai, a minha mãe tinha perdido a mãe dela e tinha perdido o Antônio Marcos, que era o pai das minhas irmãs e agora tava perdendo meu pai. Ou seja, a minha mãe tava ficando órfã total dos dois grandes amores da vida dela e da mãe. E eu, com 12 anos, a única coisa que me passou na cabeça é assim, agora fudeu. Você é o homem de casa. Você tem que cuidar da sua mãe e você tem que cuidar das suas duas irmãs. Não tem mais ninguém pra apoiar. E isso foi como se tivesse botado um foguete nas minhas costas. E eu saí querendo engolir o mundo em todos os sentidos, de estudar, de aprender, de ir atrás, de buscar. Na época eu não precisava trabalhar, né? Mas eu fui atrás de conhecimento, queria ser melhor em tudo que eu fazia. Isso era um moleque bem de vida, né? Muito, muito. Graças a Deus. Pô, meu pai era praticamente o dono da Globo, né? Era a pessoa mais importante do artístico da Globo. A minha mãe tinha uma carreira brilhante e tal, não sei o quê. Ganhava dinheiro, tudo. Então eu tinha uma vida tranquila. Mas eu fui atrás, assim. Fui batalhar, eu fui atrás dos meus sonhos. Mas é difícil. A gente perdeu o pai muito cedo. Eu falo que se meu pai não tivesse falecido, de repente eu não seria o Rafael Vanuti que eu sou hoje. Porque as coisas seriam tão fáceis, tão mais fáceis, né? Que às vezes eu não teria criado a pele que eu tenho, a crosta que eu tenho do sofrimento, do aprendizado, da alavanca pra me levar até lá. Minha mãe sempre tinha um ditado que ela falava assim que eu já passei por muitos altos e baixos na minha vida. Eu já tive momentos de ápice, momentos muito ruins na minha vida. E minha mãe sempre me disse que no meu fundo do poço sempre teve uma mola propulsora. Então toda vez que eu chego no fundo do poço, eu ressuso das cinzas. Eu bato lá e volto no lugar mais alto que eu poderia alcançar. E eu acho que é isso. Todas essas minhas perdas, elas foram isso. Eu perdi minha avó, perdi meu pai, perdi minha mãe agora, a minha perda mais recente. Perdi dois grandes amigos, um de infância e perdi meu melhor amigo ano passado. Perdi dois artistas que eu trabalhei. Então assim, eu tive muitas perdas. Já tive perdas financeiras, de perder tudo também. Mas cada uma delas me fez quem eu sou. Eu sempre falo isso porque as pessoas têm que entender, eu acho que as pessoas têm que entender que quando as coisas ruins acontecem, elas têm um objetivo na vida da gente. Não é à toa. A gente tem que buscar com aquilo ali uma lição para a gente levar para a vida da gente alguma coisa que aquilo vai fazer sentido. Não só sofrer, deitar numa cama e chorar porque perdeu. Não, por que aconteceu aquilo? Onde eu vou chegar? Qual é o ensinamento que eu tive daquilo? Daquela perda? E foi muito isso, assim. Eu sofri muito, mas eu sou quem eu sou graças a cada cicatriz e cada perda que eu tenho no meu corpo hoje. Ô Rafael, ao contrário do seu pai, que agora você falou, apesar de ser um nome muito importante, muita gente não conhece, muita gente não conhecia, muita gente não sabe quem é. Ao contrário dele, sua mãe já era praticamente conhecida por todo mundo. Dificilmente alguém hoje falar que não conhecia, não lembra da Vanusa. Como que foi a sua relação com a mãe Vanusa, com a artista Vanusa e o que ela representou para você na sua carreira, na sua vida profissional? Primeiro falar da minha mãe como mãe, né? A minha mãe sempre foi uma mãe super protetora de brigar pela gente com unhas e dentes, de querer o melhor, de estar presente, de lutar. Mesmo fazendo cinco shows na semana, viajando, trabalhando, correndo, ela sempre foi muito presente. Ela sempre foi uma pessoa que queria ver o nosso crescimento, que lutava pela gente. Como mãe, ela foi impecável no sentido de mostrar os caminhos, de deixar a gente ser livre para fazer o que a gente sempre quis. Mas, ao mesmo tempo, de brigar quando tinha que brigar e essa liberdade fazer com que a gente escolhesse o melhor caminho, né? Então, acho que essa é a parte mais brilhante da minha mãe como mãe. Eu tive uma educação muito brilhante, até pelo que ela representava profissionalmente, né? Eu via as atitudes da minha mãe e a minha mãe, ela viveu fora do tempo dela, né? Como artista, ela foi a primeira mulher a defender o público GLS na época, né? A cantar para esse tipo de público, a se preocupar com esse tipo de público. Ela era uma mulher que cantava para a mulher, né? As músicas da minha mãe, elas tocavam o público GLS, mas também tocavam as mulheres, né? As pessoas mudaram de vida, muitas mulheres, por décadas e décadas, mudaram de vida pelas músicas da minha mãe. Minha mãe tem uma música que se chama Mudanças, que é uma música feita para as mulheres, que quando eu conheço uma pessoa que está passando por alguma coisa, algum problema familiar, de relacionamento, eu mostro essa música para as mulheres porque essa música fala isso, de você ter coragem de fazer uma mudança na sua vida, né? E é uma música icônica que eu encontro pessoas na rua, mulheres que quando me veem choram, falam, eu mudei por causa da sua mãe, eu era casada com um cara que me batia, e eu era uma escrava e eu mudei por causa da sua mãe. Eu encontro gays na rua, pessoas GLS na rua, que falam assim, a sua mãe me deu voz, a sua mãe me representa, sabe? Então isso é muito incrível, assim, você saber que a sua mãe com a música e com a personalidade conseguiu mudar a vida das pessoas com a arte, e fora a arte, com a personalidade. A minha mãe foi casada 11 vezes com 10 maridos, minha mãe conseguiu casar duas vezes com o mesmo marido. Será que era louca ou não? O oitavo marido da minha mãe, o sexto marido da minha mãe foi o nono marido da minha mãe. Então, assim, é uma loucura, assim. Então, para você ver como era uma mulher de personalidade, né? Uma mulher que realmente... Isso a gente está falando de coisas que na época era muito difícil você ter uma mulher com personalidade, você não podia, né? As mulheres não tinham a voz que tem hoje, né? Para você ter uma ideia, a minha mãe foi a primeira artista, a primeira cantora a sair na capa de uma revista com a barriga de fora, né? Grávida, com a barriga de fora. Porque as artistas, na época da minha mãe, quando a minha mãe começou, elas eram chamadas de putas quem cantava, mulher que cantava, né? O meu vô, o pai da minha mãe, expulsou ela de casa porque chamou ela de puta. Você vai ser artista, você é puta, então sai de casa. Ela deu um pau nele e saiu de casa e virou a Vanusa. E nunca mais voltou para a casa dele. Então, assim, naquela época era muito difícil, né? Então, saber que ela revolucionou e que ela fez história com tudo isso para dois públicos que na época existiam muito preconceito, né? A mulher por não poder, por estar sempre submissa ao homem naquela época, de não poder estar do lado, de não poder trabalhar. Aliás, as mulheres não trabalhavam, muitas das vezes, né? Isso vem mudando com os anos, mas naquela época isso era muito forte. O público GLS também sofria muito preconceito. Sofre ainda, mas naquela época era muito maior. E aí eu tenho uma outra passagem incrível da minha mãe, como eu citei a passagem do meu pai, eu queria citar a passagem da minha mãe, que mostra muito quem é a Vanusa. Meu pai ligou para a minha mãe e falou assim, vamos jantar hoje na casa da Bibi Ferreira. Somente, né? A maior artista do Brasil na época. Inclusive, se você não sabe quem é a Bibi Ferreira, por favor, dê um Google e aprenda quem é a Bibi Ferreira, se você gosta de arte. E aí minha mãe falou, nossa, eu sou louco para conhecer ela, eu sou muito fã, não sei o quê, não sei o que lá, não sei o que lá, não sei o que lá. Só que minha mãe já tinha um segredinho com a Bibi. Vamos, eu vou dirigir o show novo dela, ela convidou a gente para jantar lá. E faz questão que você vá. Tá bom. Acho que um ano antes, minha mãe estava no camarim da Record e viu uma placa no camarim assim, escrito Bibi Ferreira Camarim, que era a porta do camarim da Bibi. E a minha mãe chegou nessa porta, a porta estava aberta, e minha mãe botou a cara dentro e falou, Bibi, de repente, quando ela falou isso, a Bibi Ferreira usava peruca. E ela estava sem peruca, ela era careca. Quando ela olhou para minha mãe, sem peruca, careca, ela deu um grito com a minha mãe, falou, sai daqui, e não sei o que, e pau, fechou a porta na cara da minha mãe. A minha mãe não deu uma surra nela, porque era a Bibi Ferreira. E estava dentro da Record. Pega mal esmurrar a Bibi Ferreira. É, tipo, dentro da Record, não vai pegar bem, né? Se fosse em outra, qualquer ocasião, minha mãe tinha dado um pau nela, que essa era a minha mãe. Minha mãe ficou quieta e falou assim, deixa, um dia eu pego ela. E aí ela foi na casa da Bibi Ferreira jantar. A Bibi chegou lá com todos os discos da minha mãe na mão, pediu para minha mãe autografar todos os dias, jantaram, falaram sobre o show que meu pai ia dirigir, tudo, não sei o que, não sei o que lá. E quando estava indo embora, a Bibi foi levar minha mãe, meu pai, meu elevador. Tchau, Vanusa, tchau, Vanuti. Quando fechou a porta do elevador, minha mãe falou, não vou sair daqui sem falar uma com essa mulher. Pum, abriu a porta, Bibi. Deixa eu te falar uma coisa. Tem uma coisa que eu preciso te falar. Você lembra um dia que você estava na Record e entrou uma menininha loira e falou, Bibi, e você começou a gritar e xingar e bateu a porta? A Bibi, na hora que minha mãe falou isso, a Bibi lembrou da cena e lembrou que era minha mãe. A Bibi fez uma cara Vanusa do céu. Ela falou, pois bem, só quero te dizer uma coisa. Eu sou a Vanusa e eu estou tendo uma segunda oportunidade de te conhecer. Se eu não fosse a Vanusa, eu nunca mais teria uma oportunidade de te encontrar por perto. Na maioria das vezes, eu não teria essa oportunidade. Então, lembre que toda vez que você encontrar alguma pessoa, pode ser a única vez que você vai encontrar aquela pessoa que te admira. Então, toma cuidado, porque eu tive uma segunda chance e muitas pessoas não vão ter uma segunda chance. E foi embora. Então, essa era a Vanusa. E passando um pito só na maior dama da história do teatro brasileiro, Bibi Ferreira. Vou dar um sermãozinho básico. Básico. Como é que o filho da Vanusa e o filho do Vanuti foi parar no sertanejo, bicho? Engraçado, né? Muita gente questiona isso e pouca gente sabe da minha história. A minha mãe... Eu costumo dizer que eu tive a honra de nascer de dois pais geniais, que eu amo, que são minhas referências, Augusto César Vanuti e Vanusa. Mas Deus foi tão generoso comigo, por isso que eu me acho e me torno um cara muito especial pra mim mesmo. Porque além de eu ter um pai e uma mãe muito incríveis, ele me deu a oportunidade de ter dois pais e duas mães. A minha mãe foi casada um dos 11 casamentos dela. Foi com o Walter, com o cara que me criou a minha vida. Era o meu pai, eu chamava ele de pai e chamava o meu pai de pai. E o meu pai foi casado com uma mulher, que chama Suzy, que foi minha mãe também. Eu chamava ela de mãe e chamava minha mãe de mãe. E as duas eram amigas, inclusive. E eu tive a honra de ter dois pais e duas mães. Pois bem, o meu pai, ele era... O meu pai, marido da minha mãe, o Walter, ele era empresário do Leandro e Leonardo. Ele era vendedor de show, ele vendia show da minha mãe, do Luiz Airão, naquela época dos artistas antigos. E, de repente, ele fez uma sociedade e começou a empresariar o Leandro e o Leonardo. Quando ele começou a empresariar o Leandro e o Leonardo, ele foi contar pro Leandro e o Leonardo, falou, ó, eu sou casado com a Vanusa, tal, não sei o que, não sei o que lá. Nossa, traz a Vanusa pra conhecer, tal, não sei o que, não sei o que lá. A Vanusa foi casada com o Vanucci, né? É, Vanusa foi casada com o Vanucci. É, eu tenho um filho, o Rafael, tal. Cara, traz o Rafael pra eu conhecer, porque a gente só tá aqui hoje, a gente deixou de plantar tomate, deixou de cantar em Goiás, porque o Augusto César Vanucci foi o cara que tirou a gente de Goiânia e apresentou pro Brasil. Meu pai fez um especial na Globo, chamava Leandro e Leonardo, que era um programa semanal na Globo. E ninguém conhecia. O sertanejo só era conhecido pela voz do Chitãozinho Chororó. As pessoas nem conheciam o Chitão ainda no Brasil, assim, aquele cabelinho, bracinho, repiadinho, compridinho. As pessoas só conheciam a voz, tipo Rancho Fundo, era uma ou duas músicas. E meu pai levou o Leandro e Leonardo pra Globo com esse programa. E aí, eu quero conhecer tal, não sei o que, não sei o que lá. E aí, chegou férias, eu vim pra fazenda dos meninos, tal, e a gente se aproximou, tal, e o Leandro, pô, que bom te conhecer, tal, não sei o que, não sei o que lá. Final de semana vai começar os shows, você não quer viajar com a gente no final de semana pra você conhecer os shows? Vamos? Quero. Aí eu fui viajar com o Leandro e Leonardo, eu tinha 16 anos. Aí, tal, fui viajar no primeiro show, eu já fiquei olhando assim, falei, cara, que monte de merda que tem aqui. Só coisa errada, cenário feito, sem dimensão, a luz muito forte, e o figurino horrível, aquele banho de coisa. O segundo show, eu falei, cara, ridículo esses caras, o texto não fala, não conversa com o público, os caras são o maior artista do Brasil, não fala, não se comunica, tal, o Leonardo tem aquela carisma, com aquele jeito, ele tem que falar mais, ele tem que ser mais, ah, e aí fui, no último show, voltando no jato pra São Paulo, eu falei assim, ele falou, gostou? Eu falei, gostei, mas eu tenho uma lista aqui de merda que é o show, de coisas ruins, posso mostrar pra vocês? Ele, claro, pode, e aí quando eu mostrei aquilo pra eles, eles falaram assim, velho, você não quer trabalhar com a gente? Porque, eu tenho 20 anos de carreira, e nunca, um cara que trabalha com a gente, chegou pra falar isso aqui, você não trabalha com a gente, você tá mandando, você montou uma lista de coisas, e tipo assim, não tô me vangloriando, eram coisas pequenas, tipo, uma das coisas que eu fiz no Leandro e Leonardo, parece uma besteira, com 16 anos, era mandar fazer uma toalhinha bordada, que hoje todos os artistas têm, graças a mim, fui eu que inventei isso, aquela toalhinha de banho, escrito Leandro e Leonardo, e quando eles saíam do palco, eles andavam na época com dois carros executivos, não tinha van, e aí um ia, uns funcionários, e os outros dois, e eles dois, pra sair do show, eu peguei, eles sentavam no banco de trás, eu peguei as duas toalhinhas, e pendurei no banco de trás, e botei uma água e um Gatorade, pra cada um deles, e aí, falei, cara, isso aqui é uma coisa básica, o Leonardo soa mais que tampa de marmita, ele troca de roupa no show inteiro, porque ele fica inteiro molhado, como é que o cara termina um show, e não tem um filha da puta, pra botar uma toalha pra ele se secar, entendeu, tem 30 pessoas trabalhando, ninguém nunca pensou em botar uma toalha, pro cara se secar, e aí, foi coisas que eu fui colocando, né, tipo, o Leonardo não gostava de dar autógrafo, que, ah, autógrafo, não, dá um beijo, tira uma foto, mas autógrafo, deixa o saco, eu inventei uma fotinho, do Leandro e Leonardo, que atrás vinha o autógrafo, simples, me dá o autógrafo, toma, o autógrafo, toma, tá aqui, tá pronto, o cara vai ter um negócio pra guardar aquilo, então assim, era um besteira, e aí eu fui, quero, quero trabalhar, e eu fui, comecei a trabalhar, com 16 anos, virei, o Leandro a princípio, e depois virei produtor, e graças ao meu padrasto, que me levou pra lá, e aí começou, eu comecei a trabalhar na Sunshine, que é uma grande empresa de entretenimento de São Paulo, na época cuidava do Leandro e Leonardo, Fábio Júnior, Xuxa, Festa de Peão, ela produzia todos, e eu comecei a cuidar de tudo isso, trabalhei 3, 4 anos com o Leandro e Leonardo, depois o Leandro faleceu, aí eu trabalhei com a Xuxa, fiz Sandy Júnior, fiz, produzia outros artistas do escritório, e foi aí que tudo começou, na minha vida de produtor, do artístico, o Rafael Vanucci se juntar ao sertanejo, e aí eu me apaixonei. Só começou com uma das maiores duplas, tipo assim, comecei com o Leandro e Leonardo. Os ímpios dirão que foi coincidência, mas tem um detalhe, coincidência não existe, né? Não existe, né? E você ficou com a dupla até a morte do Leandro, cara? Fiquei. Fiquei. Tem uma passagem, que eu acho que, não sei se eu já contei isso pra alguém, quando o Leandro soube da notícia, do câncer, eu tava brigado com ele. A gente tinha tido uma briga. Lembra o motivo? Lembro. Com a de mulher. Com a de mulher. Com a de mulher. Uma besteira. O Leandro era como se fosse um pai pra mim. Ele era um cara que, ele me tratava como filho, realmente, era como se fosse um padrinho. Ele cuidava de mim, assim, de brigar, de falar, de faz isso, não faz aquilo. E ele acreditava muito em mim, porque ele via muito talento em mim, numa época que ninguém via, né? Todo mundo me via como filho da Vanuz e do Vanuz. E o Leandro falava, esse cara é um gênio. Esse moleque vai longe, ele é um gênio. Ele mudou minha carreira, mudou meu trabalho aqui e tal. E aí eu... E... Por conta de... Mas por que eu tava falando isso? Tá falando... Passagem, quando ele descobriu que tava com câncer. Com câncer. Aí eu tava brigado com ele. E aí, essa briga aconteceu porque tinha uma... Há um tempo atrás, tinha acontecido uma menina, a gente tinha conhecido uma menina e tal. Um pessoal, um grupo de amigos e tal. E eu, por educação, até por ser mais velho, eu tinha 18 anos, trabalhava pra eles, então eu tinha que ter um respeito. Mas eu era galanzão, novinho, bonitinho, loirinho, do olho azul, fortinho, um monte de coisa. Falei, irmão, se eu chegar lá, eu vou pegar a mulher, não tem jeito. Não dá pra competir comigo. Eu com 17 anos, ele com 40. Embora seja famoso, os dois sejam bonitos, mas eu vou chegar chegando. Então, eu sempre mantinha o respeito. Opa, os patrão na frente. Quer namorar, quer... Os homens que mandam. Eu fico quietinho, porque eu tô trabalhando. E aí, ele não aconteceu nada, ele não ficou com a menina e tal. Virou amigo, a gente, da turma que tava junto e tal. E aí, passou duas semanas, eu fiquei com a menina. E aí, eu acho que ele tava, tava, num momento, tava brigando por alguma coisa e tal, e não tava bem. E alguém contou, falou, ó, o Vanuti foi mexer na gaveta lá, a sua. Eu falei, que mexer na gaveta sua, cara? Ele nem, nem teve interesse na menina. Ele não teve interesse, realmente. Mas eu acho que o jeito que, que alguém da nossa equipe falou pra ele, ele ficou puto. E aí, ele veio questionar, não sei o que, não sei o que lá. E nesse questionamento, eu falei, deixa eu te falar uma coisa, eu já faltei respeito com você, como amigo e como profissional? Não, nunca. Então, por que você acha que eu faltaria respeito com você? Não é da minha índole fazer isso. Você tem convicção do que você tá falando? Você tá puto, realmente? Você acha que foi, foi feio da minha parte, ter ficado com a menina, sendo que você não se interessou pela menina? Ele falou, eu acho. Aí eu falei, para, 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 abre a porta do jato aí que eu tô descendo. Eu desci do avião e fui embora pra casa. E aí eu parei de trabalhar com ele. E aí, passaram-se, acho que três ou quatro meses, eu nem, sabe, não falava com ele. Esse tempo todo eu não falei com ele. O Walter chegou em casa, meu padrasto falou assim, o Leandro foi no médico hoje e ele tá com câncer. Pá, todo mundo aqui naquela loucura. E aí eu, a hora que ele falou isso, eu entrei no carro, peguei meu carro e fui pra casa dele, sem nem anunciar, não falar nada. Toquei, quero subir, então eu entrei na casa dele, abracei ele, comecei a chorar e tal. Falei, vamos, você vai vencer, vamos lutar por isso e tal, não sei o que, não sei o que lá. E, e, mas foi assim, foi muito, 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 é, complicado. a morte do Leandro, ela teve um, ela teve um, um papel assim, o Leandro, como ele acreditava muito em mim profissionalmente, eu acho que quando, ele falava isso, quando ele tava doente, ele falava assim, vai cuidar do meu irmão, esquece eu, eu tô sendo bem cuidado, eu tô aqui no hospital, eu vou sair dessa, você vai cuidar do Leonardo, vai viajar com ele. E eu fui viajar com o Leonardo, mas ao mesmo tempo eu queria estar do lado dele, aquilo que tava me fazendo, e eu falava, mas por que que eu tô aqui do lado do Léo? O Léo é forte, ele tá bem, não sei o que, e aí no dia de dar a notícia pro, do falecimento do, do Leandro, pro Leonardo, eu entendi por que o Leandro pediu pra eu estar do lado dele, tava eu e o irmão do Leonardo, o Alessandro, e a gente deu a notícia pro, pro Leonardo, e eu entendi que o Leonardo precisaria mesmo da gente do lado dele. E o Léo tava fazendo um show, né? Show, show. Foi incrível que no meio do show, tava rolando o show, eu tava no camarim, parece que veio um negócio assim, me fez vrum, uma energia me tomou, e eu falei, o Leandro faleceu. Quando eu falei isso, meu celular tocou, o meu padrasto de volta me ligou e falou assim, o Leandro acabou de falecer, eu falei, cara, eu tinha acabado de sentir isso. Falei, Alessandro, não vamos avisar seu irmão, vamos fazer o show, deixa ele terminar o show, faltava uns 10 minutos, e aí a gente conta pra ele no hotel. A gente entrou na van, quando a gente tava indo, ele, todo mundo em silêncio na van, porque depois do show, era muito pesado pro Leonardo, de fazer o show sem ele e tal, ele já entrava tentando se recompor do show, e ele falou assim, o Leandro morreu, né? Aí a gente falou, é, o Leandro morreu, partiu. E aí, ele começou a chorar, e aí a gente foi pro quarto, levou ele praticamente no colo, e a gente ligou a TV e ficou três horas sentado no chão, assistindo as televisões, estavam divulgando, contando tudo, tudo, e aí a gente ficou ali três horas, eu, ele e o Alessandro no chão, chorando, e vendo aquelas imagens. Mas, pra mim, a partida do Leandro foi muito difícil, mas ao mesmo tempo, foi uma alavanca muito grande, que eu falei, cara, eu perdi o cara que mais acreditava em mim, então agora não tem como, eu tenho que provar pra ele, que eu sou foda mesmo, ele falava que eu era um gênio, então eu tenho que provar pra ele, que eu sou um gênio nessa porra, e foda-se, eu vou lá e vou fazer, por ele, se eu não, se eu não acreditasse por mim, eu vou fazer por ele, e foi a minha maior alavanca, cara, assim, eu, eu realmente, usei daquilo, como eu disse, as minhas perdas, me trouxeram cicatrizes, que me tornaram mais forte e melhor. Depois do Leandro Leonardo, que você trabalhou com várias outras pessoas, o nome de peso que você pegou no sertanejo, foi o Cristiano? Foi, foi, eu trabalhei com, eu trabalhei com vários artistas, mas não pra, pra fazer o que eu fiz com o Cristiano, de realmente, você ficou muito grudado, gerenciar e cuidar de toda a parte artística, eu cuidava de toda a parte artística do Cristiano, né, tudo que envolvia Cristiano Araújo, de artístico, era o Rafael, o Vanucci que cuidava, então, desde a escolha do repertório, eu tava presente, gravação eu tava presente, DVD, o que vai fazer, o que vai vestir, o que vai transformar, o show, como muda o show, o que que faz, que música bota no show, a gente trabalhava 24 horas pro Cristiano, e, e, eu tava presente assim, mas eu trabalhei com outros artistas, mas não dessa forma, eu trabalhei com o Sandy e o Junior, produzindo shows, uma turnê que eles fizeram, eu produzi, trabalhei no Amigos também, produzindo, trabalhei em festa de peão, produzindo, já produzi Chitão, já produzi Zezé, mas não assim, de cuidar da carreira, de grudar na pessoa. O Cristiano, eu tinha acabado de chegar dos Estados Unidos, eu tava morando nos Estados Unidos, quando eu ganhei a Casa dos Artistas, chegou uma hora que eu, a Casa dos Artistas, uma das coisas ruins que ela me trouxe, foi as pessoas só me enxergarem, como um ex-reality show, né, e aí chegou uma hora que eu falei, cara, se as pessoas me enxergam dessa forma, não adianta eu tentar, cantar, fazer isso, porque elas não vão me enxergar dessa forma, então foda-se, eu vou parar de cantar, e vou trabalhar com o que eu gosto, que é dirigir, produzir, e fui fazer isso, só que eu fui morar nos Estados Unidos, passei dois anos lá, trabalhando numa televisão hispana, quando eu cheguei no Brasil, eu recebi um convite, um convite de um grande amigo meu, que é o responsável por eu ter vindo pra Goiânia, que é o Wilton Carlos, que era um dos empresários e sócios do Cristiano, falou, cara, eu vou lançar um artista, e eu preciso que você venha trabalhar com ele, vai ter um show em São Paulo dele, é um show pequeno, porque ele ainda é um artista muito pequeno, mas eu quero que você vá. Ele ainda não tava estourado nacionalmente. Não tava não, muito pequeno assim. E aí, falei, tá bom, eu vou assistir. E eu fui de São Paulo a Bauru, Bauru, 300 e 400 quilômetros de São Paulo, eu fui pra Bauru, quando eu cheguei em Bauru, conheci o Cris, tal, no camarim, tal, tudo, não sei o que, eu falei, ah, vou assistir o show, tal, assisti o show, quando acabou o show, que eu voltei pro camarim, o Cristiano perguntou assim, falou assim, cara, eu preciso muito de você, eu senti uma energia com você, e eu acho que a gente vai conquistar o mundo juntos, a gente precisa de você na equipe. O que você achou do show? Eu falei, tô dentro, eu vou trabalhar com você, a gente vai conquistar o mundo. Aí ele virou e falou assim, tem lugar no ônibus pra você, você pode ir hoje? Eu falei, posso, eu nunca mais voltei pra São Paulo. No ônibus, eu vim pra Goiânia. De uma energia maravilhosa, né? Muito, muito. É muito emocionante, porque assim, você olhar pra uma pessoa e falar assim, cara, eu vou fazer esse cara ser o maior artista do Brasil, e você não voltar pra casa pra pegar a sua mala, eu vim morar em Goiânia direto, sem uma mala. Eu cheguei em Goiânia. Ah, você já tava acostumado com isso. Eles alugaram um hotel pra mim, e eu fiquei morando num hotel, tipo, três meses. 2011, né? É. Até a 2012. 12. É. Até vir minhas roupas, eu comprar, alugar uma casa, comprar não, alugar, fui alugar uma casa e tal. E assim, isso é muito doido, porque... Você tava com o Cristiano o dia que ele foi parar na delegacia, por causa da festa? Lógico. Eu não sei dessa história. O Cristiano deu uma festa, ele foi, deu uma festa, né? Uma festa que foi até as altas da madrugada, e chamaram a polícia, e o Cristiano foi pra delegacia, com filmagem e tudo mais. Ninguém chama a alma pra porra nenhuma nessa cidade. Vai chamar pra Cristiana, na rua, e ele foi pra delegacia. Foi pra delegacia, algemado. Pela, eu não não sabia disso, não. Que loucura. E aí, quando o cara foi algemar o Cristiano, na casa, o povo falou, você tá maluco, você vai algemar ele, você já tá levando, não precisa algemar. Eu falei, deixa ele algemar, que amanhã eu vou botar isso em todos os sites, que ele tá algemado, vai dar mó ibope, deixa, Cris. Chega na delegacia assim, mostrando que você tá algemado. É a falta do Frank Sinatra, né? Olha a cara do Cristiano, a cara super boa, super boa assim, cara, eu tô no ofesso, tá dando conto na vida. Eu só fiz barulho, porque que tá me algemando, e foi verdade. E aquilo deu uma puta repercussão positiva, tipo, ele não tinha feito nada. Começou a suspeitar que quem chamou a ama foi você. Não, não. Não, e assim, aqui em Goiânia, o Cristiano já tinha nome, né? Já, muito. Já era conhecido aqui em Goiânia. Então, tipo, cara, Cristiano Araújo foi preso. Como assim, né? Você acorda e descobre que o Cristiano Araújo é preso. Aí tá lá a cena, ele com aquela cara, vai voar ser preso. Tava festejando, gente. Foi incrível, foi incrível. E como que foi, que você recebeu aquela notícia? O que eu mais guardo, assim, se eu parar pra pensar no que me veio na cabeça naquela hora, você vê como a coisa é doida, né? A gente tava 30 dias no Nordeste fazendo show, a gente veio pra Entumbiara pra fazer um show e no dia seguinte a gente ia voltar pro Nordeste pra passar mais 20 dias. E aí, acabou o show de Entumbiara, o Cristiano falou assim, vai comigo no jato, que você tá exausto. A gente tava fazendo show todo dia. E eu sou aquele que não durmo. Eu sou o último a dormir, o primeiro a acordar, o que briga, o que bate, o que apanha, o incansável inimigo do fim, quero perfeição em tudo. Eu sou o chato, eu brigo com todo mundo e tal. Aí o Cristiano falou, cara, você tá com cara de morto. Vai comigo no jato, que você chega lá cedo na cidade e dorme. Você precisa dormir, você vai ter um troço. E na época eu tava muito gordo, eu realmente tava muito cansado. E aí, falei, não, eu não posso, porque tem três escalas amanhã com a banda. Se eu não for, vai ficar um pra trás, um vai dormir, vai perder instrumento, vai dar uma merda, eu preciso ir no voo. E não fui com ele, porque senão eu estaria dentro do carro. E aí, quando eu recebi a notícia, foi muito louco, acabou o show de Entubiara, eu cheguei num hotel, peguei o meu celular, e se você abrir o histórico do meu celular e puxar no dia da morte do Cristiano, você vai ver que tem uma postagem do Leandro, e eu dizendo que naquela data completavam tantos anos que o Leandro tinha falecido. Que louco. E aí eu, claro, me emocionei com aquilo, falando, cara, eu tô onde eu tô, eu tô hoje trabalhando e fazendo a carreira de um dos maiores artistas do Brasil, porque você acreditou em mim, Leandro, com 16 anos, você me chamou pra trabalhar, senão eu não estaria aqui fazendo o que eu tô fazendo hoje do lado desse cara incrível por causa de você. E eu chorando, eu tava muito cansado, eu dormi com o celular, chorando, e fiz a postagem e dormi com a postagem com o celular aqui. Passou 30 minutos, tocou o telefone e um dos empresários do Cristiano, o Toninho, me ligou e falou, onde você tá? Eu falei, tô no hotel, tava dormindo e tal, ele falou assim, levanta, eu preciso de você, vai pra estrada, o Cristiano capotou o carro e a Alana morreu. E eu, do jeito que eu tava, eu peguei um, parei um carro na porta, falei, eu te dou tantos reais se você me levar na estrada, eu trabalho com o Cristiano, ele tá capotou o carro, o cara, não, eu te levo, então, e fui. Só que eu esperava que a Alana tivesse realmente. Quando eu cheguei, a Alana já tava em óbito e o Cristiano ainda tava, não tinha, a gente não imaginava que o Cristiano ia morrer nunca. O Cristiano chamava meu nome quando eu cheguei na estrada. E aí... Ele tava consciente ainda, né? Ele tava muito mal, mas falava meu nome, falava meu nome, falava o nome do... do Victor, do... do Hilton, tal, falava uns três nomes, ele chamava pela gente, aí foi pro hospital e chegou no hospital, a gente chegou em Morrinhos, hospital muito ruim, não tinha condições de atender ele. Vamos transferir ele pra Goiânia. Ligamos pro governador na época, não sei pra quem foi, o governador falou, não, vamos mandar o helicóptero. Só que o helicóptero do bombeiro, ele só decola quando está amanhecendo, ele não decola à noite, por nenhum motivo, não voa à noite o helicóptero do bombeiro. Então precisava amanhecer. Faltava pouco pra amanhecer, mas eu falei, a gente não pode esperar que o Cristiano vai ter um treco aqui. Vamos de ambulância, o helicóptero decola e a gente encontra, o helicóptero vai encontrar a gente, onde ele estiver, ele vai seguindo na estrada, vai ver a ambulância, ele aterriza, a gente para a ambulância e passa ele pro helicóptero e vai pro hospital. Foi o que aconteceu. A gente veio, quando a gente viu o helicóptero, a gente encostou a ambulância, só que ele teve uma parada. Na hora que a gente encostou a ambulância pra passar ele pro helicóptero, ele teve uma parada e a gente ficou 30 minutos, o doutor Van Der Van, que era o médico dele, tentando reanimar ele. Pra mim, ele faleceu ali. Só que, tem mais um detalhe, não pode entrar num helicóptero do bombeiro uma pessoa morta. então, algo me dizia que o doutor Van Der Van e os próprios bombeiros estavam me escondendo que ele estava falecido, porque se falasse que ele estava falecido, ele não poderia entrar no helicóptero. E já tinha parado a rodovia, a gente estava na rodovia, parou a rodovia. Milhões de carros, o povo chorando, gritando, que sabia que era ele que estava lá. E aí a gente foi, o helicóptero decolou, levou ele e eu fui dentro da ambulância com o doutor Van Der Van. O doutor Van Der Van sempre foi muito comunicativo, e ele não falava. E eu estava exausto também, não falei, quando chegou no hospital, o doutor Van Der Van entrou, a gente chegou acho que quatro minutos depois do Cristiano, foi muito rápido. Ele entrou, foi lá para dentro e ele já saiu, ele e o Toninho, que era um dos empresários do Cristiano, Vanucci, vem aqui. Aí eu vim, o Toninho falou assim, a pica é com você, vai lá fora e diz que o Cristiano faleceu. E aí eu, eu lembro que eu estava com uma camiseta, eu sempre andei muito de preto, porque eu era gordinho, mas tinha um desenho vermelho assim, eu só virei a camiseta do lado do avesso, saí lá fora e dei a notícia que ele tinha falecido. O mundo desabou para mim naquele momento, porque eu pensava assim, eu perguntava para Deus por que estava acontecendo aquilo comigo. Por que eu trabalhei com dois artistas e os dois foram embora. e eu falei, eu vou ter que mudar de profissão, porque nenhum artista vai querer trabalhar. Vai trabalhar com o Vanucci, ele mata, os caras morrem que trabalham com ele. Então assim, minha cabeça estava de um jeito, cara, de uma... Tanto que eu fiquei seis meses trancado em casa, seis meses. Eu acordava todos os dias, às seis horas da tarde, ia para um boteco chamado Caditos, no Parque da Laranjeira, que é só uma árvore esse boteco, e o dono que serve, não tem garçom, era só o dono que ficava lá. E a gente ia para lá, eu e a família do Cristiano, porque a gente não podia sair na rua, porque as pessoas choravam, as pessoas me olhavam e choravam. Então assim, eu dormia o dia inteiro e à noite ia para esse bar com a família do Cristiano, beber e chorar. E eu passei seis meses dizendo não para outros artistas. Recebi proposta da maioria dos artistas. e eu falava assim, como que eu vou trabalhar com o Jorge Matheus e vou olhar e eu entrar num ônibus que não tem a foto do Cristiano? Eu não tenho condições de entrar num ônibus se não tiver a foto do Cristiano. Eu não consigo mais, eu não quero mais isso para a minha vida, eu não dou conta, eu vou sofrer demais com isso. E eu falava, não vai dar certo, eu não vou conseguir mais trabalhar com outro artista, fazer outro artista. e aí foi quando eu recebi a proposta para ir para a fazenda. E aí o povo me enchendo o saco, dobrando o cachê, não, eu te dou 50, não, eu te dou 100, não, eu te dou 200, você tem que entrar na fazenda. Eu falei, cara, eu não vou entrar na fazenda. Eu acabei de perder o cara que eu trabalho, eu vou entrar na fazenda, as pessoas vão achar que eu estou entrando na fazenda para aproveitar do sucesso do Cristiano. E não vou, não tenho cabeça, estou fudido. E era a Indemol, que é uma empresa responsável por reality shows que faz a fazenda e ela também faz o Além do Peso. Eu falei, eu estou morrendo, eu estou com 160 quilos, eu não consigo dormir, eu não posso mais dirigir que eu durmo no volante, eu estou com a minha saúde fodida, eu não vou para a fazenda. E aí o cara falou, então você vai para o Além do Peso, que tem dois médicos, psicólogos, psiquiatras, a gente vai te dar remédio, você vai ter personal, você vai ter tudo, você vai cuidar de você, senão você vai morrer. E o cara falou isso como, que ele viu que eu estava fodido, ele tentou de tudo, ele me encheu o meu rabo de dinheiro para ir para a fazenda e eu não fui. Chegou uma hora que ele falou, cara, eu preciso ajudar o Vanuti, porque ele está na merda. Eu falei, você tem noção que você só consegue falar comigo à noite? Porque eu durmo o dia inteiro, eu tomo calmante para dormir o dia inteiro, porque eu não quero mais viver. Aí você quer que eu vá para a fazenda, bater nos outros, brigar com os outros? Não vou. Aí ele falou, então vai. E aí eu me dei um estalo e eu falei, eu vou. E eu fui para o reality de emagrecer, foi ali que foi a virada de chave, eu comecei a entender, psicólogo, psiquiatra, conversar sobre o problema. E aí eu cheguei à conclusão de que Deus não me colocou do lado de dois caras que morreram, Deus me colocou ali porque aqueles caras e eu junto, eu precisava estar ali naquele momento para ajudar, para apoiar, para participar da carreira deles, para cuidar da família, para estar junto. Então eu me sinto, hoje eu me sinto um privilegiado por Deus ter me escolhido de estar do lado de dois caras assim e eles terem falecido. Porque eu aprendi muito do lado deles, eu fiz muito bem para eles, eu sei de todo o meu mérito, tanto trabalhando com o Leandro, e eu não sou hipócrita de falar que não tem, não, eu sei a quantidade do meu valor, eu me valorizo. O valor que eu tenho pelo meu trabalho é maior do que qualquer pessoa vai ter pelo meu trabalho, porque eu sei o que eu faço, eu sei o meu diferencial. Mas mais do que isso, mais do que eu proporcionei profissionalmente, foi a experiência de ter vivido na vida de dois caras que mudaram a minha vida. isso não tem preço. Rafael, por que que o Cristiano saiu do show e veio embora? Teve algum motivo específico? Era só porque ele ia voltar para o Nordeste, fazer essa viagem? Ou ele falou alguma coisa, tipo assim, Rafael, vou embora agora por causa disso, por causa desse motivo específico? Ele já estava programado para vir embora. Ele tinha um hotel na cidade para ele, mas como o Intumbiara é próximo, ele falou, eu vou dormir em casa que amanhã eu acordo, tipo, meio dia, pego o jato e vou para o Nordeste, por comodidade. Então ele foi de carro para a viagem e voltou de carro para a viagem. Isso ia acontecer. Não é que ele mudou o plano, não sei o que, foi tudo como ele fazia. A gente tinha muito cuidado com isso, eu tinha muito cuidado com isso, de vai dirigir, vai, vai de carro, vai. Primeira coisa, quando eu cheguei em Goiânia que eu comecei a ver que ele gostava muito de viajar de carro, eu falei, opa, a partir de hoje não tem mais o produtor que dirige. o Vitinho que é sócio dirige, o Vanuti que dirige, o outro empresário que dirige. Não, existe uma pessoa que tem que ser paga para dirigir. Acabou. Vai pegar estrada, isso aqui é trabalho. Se a gente está indo lá ganhar dinheiro, eu não posso dirigir por favor. Vou fazer um favor aqui, vou dirigir. Não, porque quando eu chegar lá eu tenho que trabalhar. E aí a gente começou a mudar isso, os hábitos. E sempre com muita cautela, a gente trocou o carro do Cristiano por um carro maior, mais seguro, mais novo. Então a gente tinha essa preocupação. Então assim, não teve nada de diferente. Aconteceu porque tinha que acontecer. Era aquilo, sei lá, o motivo. Buscar explicação é foda. Não tem como, né? Não tem como. Por favor, Cristiano, não. Quando o Cristiano morreu, infelizmente, teve um nome que infelizmente, acho que na opinião de muita gente, usou, acho que da morte do Cris para tentar fazer bonito, não sei, não sei qual que era a intenção dele, e acabou escrevendo um monte de merda que se chama Zeca Camargo. É. Eu falo que depois daquilo acho que ele fez a pior coisa que ele podia ter feito na vida, porque ele quis dizer que por que aquela comoção se o Cristiano nem era um grande artista, nem era um grande cantor, sendo que, é igual eu falo, para nós, o Cristiano já era o Cristiano, e eu queria já emendar essa pergunta o seguinte, eu queria que você me falasse sobre o Zeca, e você acredita que hoje, se o Cristiano estivesse vivo, ele seria atualmente o maior cantor do país? Não, mas isso... A vida de Gustavo Lima teria sido mais difícil? Não, o Gustavo tem um mérito dele, total, ia ser um grande artista, mas o número um do Brasil ia ser o Cristiano, isso não tem... Eu não falo isso pensando nos outros artistas como o Gustavo ou como o outro que está... Jorge Matheus, Henrique Juliano, Marília, não... O Cristiano, a gente tinha um pacto, eu e o Cristiano, e quando eu falo eu e o Cristiano e as pessoas que trabalhavam junto, que era ele ser o maior artista da história da... Não é do sertanejo, da história da música. O Cristiano era um cara que, tipo assim, por que a gente deu tão certo eu e o Cristiano? Porque eu falava para ele assim, vai fazer aula de dança, e a aula de dança é às quatro da manhã depois do show. Ele falava, tá bom, vamos. Cris, o que você acha da gente fazer uma roupa toda rosa para você? Ele falava, tá bom, vamos testar. Não é que ele concordava comigo. Muitas vezes eu fiz coisas e ele falou, não rolou. Acho que não vai rolar, não gostei. Mas ele acreditava no meu trabalho. Ele acreditava no que... Ele sabia onde eu queria colocar ele na carreira dele. Toda a preparação, todo o cuidado, tudo que a gente planejava junto à equipe, ele se comprometia a fazer. Então, assim, não existia ninguém que trabalhava mais do Cristiano no meio da música. de querer fazer melhor todos os dias, de querer aprender, de querer modificar, de querer evoluir, de querer tudo. A gente fazia isso 24 horas. A gente ia fazer um show importante. Cara, esse aqui é um show importante. Vamos mudar o show? Vamos fazer um show específico para esse evento? Que horas que é o show? Quantas pessoas vão ter? Ah, o show é de manhã cedo? O povo vai estar bêbado? Não vai? Quantas pessoas vão ter? Qual que é a região que esse show? A gente mudava o show diariamente. Coisa que nenhum artista no Brasil faz isso. Você monta um show, um roteiro, que dirá, ensaia uma, duas vezes a turnê e você vai para a estrada e faz aquele show durante um ano. O show do Cristiano era mudado toda semana. Toda semana. Quantas vezes a gente está dentro do avião tirando música para tocar à noite? Inventando moda com o maestro e chamava o Junior Campos. Vem cá, o Junior que era o band líder, o maestro, o produtor, chega e fala, mas cara, vamos tocar essa música hoje? Vamos, vamos tocar. Então tá, vamos tirar. Então criava um arranjo para a música e botava a música no show, testava muito. Então essa vontade do Cristiano, para você ter uma ideia, o Cristiano tem uma história muito bacana que quando ele era, bem no começo, na época de Cozi, que era um bar que tinha em Goiânia, ele falava assim, cara, eu preciso ser o Michael Jackson, eu vou ser o Michael Jackson um dia. e o Cozi no palco dizem que tinha um murinho assim, ele pegava o primo dele para se esconder atrás do murinho, ele vinha, o primo dele pegava ele na mão assim, de coisinha, fazia assim, jogava ele, ele caía assim, e começava o show. Então assim, ele já era louco lá atrás, assim, sabe? Então assim, ele era realmente um artista. Só usar esse momento para falar um pouco sobre um artista, o artista em geral no Brasil, né? Voltando um pouco a comparação que eu sempre faço dos Estados Unidos com o Brasil, um artista para lançar uma turnê nos Estados Unidos, ele passa seis meses ensaiando. Seis meses. A Beyoncé, tem um documentário da Beyoncé, que é Coachella, que ela estava grávida de seis meses, e ela ficou dos seis meses até a filha dela nascer ensaiando o novo show, porque um mês depois que a filha nascesse, ela ia ter uma estreia de um show muito importante. Você sabe o que que é? A maior artista financeira do mundo, mais bem paga do mundo, com uma barriga desse tamanho, ensaiar doze horas por dia? Você que está assistindo a gente que trabalha com música, você acha que você trabalha. Só vou repetir o que ela fez. Doze horas por dia, a mulher mais bem paga do mundo para lançar uma turnê. Grávida. Grávida. Ou seja, lá, os artistas levam a carreira muito a sério, eles sabem a importância disso. Então, quando eu digo que o artista tem que se dedicar, quando eu brigo, porque a minha função de empresário, de diretor, muitas vezes, é lapidar o artista, pegar o que ele tem de melhor e fazer você enxergar aquilo, você enxergar aquilo. Esconder o que ele tem que não é muito bom, posicionar a marca do artista e a capacidade dele. Então, muitas vezes, o que eu entendo é que no Brasil a gente tem muita coisa de... Principalmente na arte. Caraca, eu trabalho demais. Puta, por que que não está dando certo? Irmão, você não trabalha demais. Você não trabalha demais. Você fazer uma horinha de violão por dia e ir lá na academia malhar e compor uma música por dia e andar 200 quilômetros para fazer um show, isso não é trabalhar. trabalhar é você parar o seu dia 15, 20 horas para dedicar ao que você quer para a sua vida, seja na música, seja em qualquer coisa. Não adianta. É lei da física. Se você repetir o mesmo exercício, quanto mais você repetir esse exercício aqui, você vai ser o melhor no que você faz. Não adianta. É matemático isso. Ou seja, se você trabalhar 20 horas por dia pensando na sua música ou no seu trabalho ou na sua carreira, você vai ser mais bem sucedido do que um cara que trabalha duas? É óbvio que vai. Não tem matemática. Isso é matemático. Por que o Oscar Schmidt foi o maior arremessador de basquete da história do Brasil? Porque acabava o treino e ele ficava 4 horas arremessando a bola. É, porque o Zico foi um batedor de falta. Porque ele batia falta mais, entendeu? Por que o Bill Gates era o cara? Porque ele fazia mais. Por que o Silvio Santos dormia 3 horas por dia? Porque ele fazia mais do que o cara que estava vendendo camelô com ele lá. Então, assim, ah, eu trabalho muito, Deus não está olhando para mim. Não, Deus está olhando para você. É você que não está olhando para você. Porque as pessoas acham que elas fazem demais. Não, a gente nunca faz demais pelo nosso sonho. O nosso sonho só vai acontecer se a gente trabalhar 24 horas. E é por isso que o Cristiano tinha esse diferencial. Ele acreditava no sonho dele. Ele falava, eu vou ser grande como o Michael Jackson. E alguém olhando de fora falava assim, cara, esse cara é doido, ele é goiano, como é que ele vai ser? E ele falava isso. E por que ele não poderia ser? Sabe? Por que ele não poderia se tornar um cantor conhecido mundialmente? Então, sim, cara, eu acredito muito que esse era o grande diferencial do Cristiano, de realmente por que ele seria o maior do Brasil. Porque ele estava disposto a isso. Hoje no Brasil, eu comparo muito, tem um artista que eu acho que tem essa complexidade na carreira de dedicação, tá? Não digo de tamanho de sucesso, quem sou eu para comparar o sucesso de alguém. Luan Santana. Ele é um artista que ele trabalha 24 horas pela carreira dele. Ele fez um show agora, gravou um DVD icônico, tal, não sei o que, não sei o que lá. Irmão, ele tem uma equipe foda, ele trouxe um cara de fora para dirigir, ele trouxe um time maravilhoso. Ele montou 10 palcos. 10 palcos. Mas ele acompanhou todo o processo. Sacou? Isso faz a diferença. Sem dúvida. Quando o artista quer, quando ele busca, quando ele luta, vai fazer a diferença. Fala aí, Zeca Camargo. Zeca Camargo, cara, ele... Errou, né? Cara, vacilou, né? Ele cagou. Eu sinto até dó de... Quando eu vi aquele texto, eu senti uma dó do Zeca Camargo. Uma... Uma... Ele foi tão infeliz, tão pobre de espírito, tão... Como jornalista, um cara falar o que ele falou num programa que ele falou, o posicionamento, as comparações. É... Foi muito... E não tem coisa mais brega do que alguém desmerecendo a música popular. Isso é ridículo. É ridículo, né? Não, cara. Não existe. É muito pobre. E o que eu acho mais foda é ver o pai do Cristiano ganhar o processo e falar assim, não, eu não quero o dinheiro desse cara. A resposta está aí, sabe? Não está... Não é... É sobre como você reage às coisas, né? Então, eu acho que ele foi muito infeliz. E não só o pai do Cristiano, o seu João, mas o Felipe também. Um dia a gente chegou para ele e falou, o programa do Zeca quer que você vá no programa do Zeca Camargo. E o Felipe foi lá e falou, não, eu vou. Então, assim, acho que essa é a resposta. Você já tocou no nome? Fala de Felipe Araújo. Você está com ele hoje em dia? Estou, estou com ele. Estou com ele. Então, depois que eu passei pelo processo da perda do Cristiano e fui para o reality show, eu recebi um convite do João Reis. Me chamou para conversar e falou assim, cara, eu preciso continuar a minha vida e para eu continuar a minha vida eu preciso, eu não posso sair da música. eu preciso, eu conversei com o Felipe e a gente vai lançar a carreira dele solo, ele está terminando a dupla, meu pedido para ele terminar a dupla, a gente vai lançar ele solo e eu preciso de você na carreira dele. Eu não vou conseguir fazer isso sozinho. E aí, eu no meio daquilo tudo, eu já gostava muito do Felipe, porque o Felipe sempre estava com a gente nos shows e tal e eu já achava ele muito talentoso compondo, ele era muito bom, sempre foi muito bom compositor. e o Cris já tinha pedido para mim, a gente estava com o projeto de gravar o DVD do João Pedro e Felipe, do João Pedro e Felipe, não é? É, João Pedro e Felipe, da última dupla dele. Não, Felipe Zé André, a gente ia fazer o DVD dele, o Cris falou, pensa num projeto, vamos escrever e vamos, eu vou dar o DVD para eles e tal, e aí eu já estava começando a pensar e aí aconteceu aquilo tudo. Aí quando o seu João me chamou, eu voltei, aí eu parei para pensar num ônibus, sabe aquela história que eu falei? Que eu não conseguia me ver entrando num ônibus com a foto de outro artista. E aí quando ele me fez a pergunta, me veio assim, na hora, pum, a foto do Felipe escrito Felipe Araújo. E aquilo não me fez mal. Eu falei, cara, estou dentro, vou, mas aí eu perguntei, vai ser sério isso mesmo? A gente vai fazer isso de verdade? A gente vai lançar o Felipe de verdade? O seu João falou, vamos lançar de verdade, porque eu só vou fazer se for para estourar ele. Ele não vai ser o irmão do Cristiano. A gente vai fazer, construir uma carreira para ele. Você está certo disso, seu João? Estou. Quem vai entrar com a gente? Aí o Emanuel Camargo, que é nosso sócio também, Emanuel Camargo, vai entrar tudo, a gente vai montar o time, vai fazer o rolê acontecer aqui e vamos junto. Aí reunimos e aí lançamos a carreira do Felipe. Acho que a gente foi muito bem sucedido na carreira do Felipe, todos nós. O Felipe, primeiro, que se posicionou muito rápido, ele deixou de ser o irmão do Cristiano e passou a se tornar o Felipe Araújo muito rápido. Quando eu falo rápido, não é rápido que eu digo, teve muito trabalho para isso acontecer. Não foi à toa. E é uma missão hercúlea. Não foi à toa, não. E a carga do Felipe foi bem pesada. Foi muito pesada. Querendo ou não, ele, ah, é o irmão do Cristiano, ah, nossa, e aí? E as comparações? Preconceitos e comparações, mil. Mas a gente sobre trabalhar e trabalhamos duro, arduamente, para posicionar ele como artista, como o Felipe. A personalidade dele em si também já demonstrava isso. A gente falou, cara, se a gente trabalhar direito, a gente vai conseguir o objetivo que a gente quer, que é o Felipe ter o espaço dele e se tornar o grande artista que ele se tornou hoje. Mas a gente trabalhou arduamente. As pessoas, muitas vezes, o trabalho de quem está do lado de um artista, muitas vezes, é muito pouco desvalorizado, muito pouco valorizado. As pessoas não têm noção de como um time está atrás. Não sabe que atrás do Felipe Araújo tem uma série de pessoas, tem o Rafael Vanuti que cuida do artista, tem o Agenda, que é o Luiz Henrique, tem o Emanuel Camargo que é o gestor disso, o empresário que investiu dinheiro, que coisou, tem o pai, o seu João que está ali do lado opinando, tem um time, tem uma gravadora, tem pessoas. Então, assim, essas pessoas realmente são muitas vezes muito desvalorizadas. E com o Felipe e com o Cristiano, como eu sempre falo, eu sei o valor do meu trabalho. Não é que eu acho que eu sou melhor do que ninguém, mas eu sei o que eu faço. Então, quando a gente sabe o trabalho que a gente faz, a gente não fica buscando a autoafirmação das pessoas. As pessoas do meio artístico muitas vezes... Reconhecem. Me falam, cara, o que você fez foi genial, o seu trabalho é incrível e tal. Isso para mim já basta. Eu sei o que eu fiz pelo Cristiano, eu sei o que eu fiz pelo Felipe, faço parte, não sou eu que fiz nada. Fizemos, o time fez, né? O que o time fez? Eu tenho, o meu dedo, a minha genialidade, o que eu fiz de diferente, claro, tenho, isso é mérito meu, mas independente disso, são um time certo para aquele determinado projeto que fez, tanto no Cristiano quanto no Felipe. E eu acho que é isso que é importante, isso que me dá prazer, assim, de hoje olhar o Felipe e ver um artista que voa, que bate asas sozinho, e fazer, porque eu sei que eu participei, que eu construí junto, né? Que eu estava ali desde o começo, então isso me deixa... Você pode trazer o Felipe aqui? Vamos, vamos trazer. Seu Felipe era hoje. Tem que ter oportunidade, traz o Felipe aqui pra gente. Bora, vai. E além de grande artista, é corinthia, né? É corinthia. O maluco é corinthia, tem que ser respeitado. Cara, hoje em torno de um artista como o Felipe, quantos profissionais, músicos, produção e tudo? A equipe do Felipe tem 28 pessoas, se eu não me engano, na estrada, né? Aí a gente tem um escritório que tem mais várias pessoas, produtor, pré-produtor, aí tem um... Porque hoje, graças a Deus, está muito segmentado. A gente tem uma assessoria de imprensa que cuida da parte de coisa. No escritório da assessoria de imprensa tem cinco, seis pessoas que trabalham pro Felipe. Aí tem um divulgador de rádio, que tem dez radialistas que cuidam da parte de rádio, eu tenho o pessoal da internet que são mais dez pessoas. Mas, assim, no mínimo que trabalham pra um artista seria em torno de cem pessoas, assim, com todo o time trabalhando, gravadora, escritório, a equipe de estrada. E cada um tem uma função importante disso, né? Cara, uma curiosidade que eu tenho porque hoje você vai pra alguns segmentos, por exemplo, o funk. O funk não depende tanto do rádio pra se divulgar, pra estourar e tal. O sertanejo ainda depende muito do rádio, cara? Cara, eu digo assim, o rádio é um meio de comunicação que acho que vai aparecer várias coisas, como apareceu a internet, o Spotify, o YouTube e tal, mas o rádio é o rádio. A tradição do rádio é muito importante. Um artista que não toca no rádio, muitas vezes ele não se consolida, ele não cria uma raiz. Porque, cara, o rádio ele traz uma nostalgia, ele traz uma série que nem a TV, a televisão não vai acabar nunca, vai existir. O podcast é incrível, o digital é incrível, o YouTube é incrível, mas você sempre vai buscar alguma coisa lá da TV, cada vez a gente vai ser mais retrô, documentários vão vir à tona, porque a gente quer lembrar do passado, a gente quer ser saudosista. E é como o rádio, o rádio é muito importante. Na minha opinião, hoje existem várias formas de se divulgar um trabalho do artista, e eu costumo compará-las, todas elas sendo muito importantes. Se a gente imaginar que o funk, por exemplo, não toca muito no rádio, até por conta das palavras e tudo, mas será que a gente vai escutar um funk, esse funk que está tocando hoje daqui a 10, 15 anos? Provavelmente a gente nem lembre dessa música. O sertanejo vai tocar porque ele toca no rádio, ele tem essa nostalgia de você lembrar das músicas do passado, tanto que hoje, o quanto está em moda reviver, regravar canções, não só no sertanejo, em tudo, por conta disso, o rádio traz essa nostalgia. Então acho o rádio muito importante, eu sou adepto ao rádio em gênero, número e grau, acho que o artista tem que tocar em rádio, tem que visitar a rádio, tem que fazer pé na estrada, tem que chegar perto do público, perto do radialista, porque muitas vezes o radialista, cara, ele está ali há 20 anos e eu aprendi tanto com o radialista, quando eu era artista e trabalhando com os artistas, indo dar entrevista nos rádios, às vezes uma sacada que o cara te fala que nem se você fizer a maior faculdade de música você vai entender, entendeu? Então acho que o rádio é muito importante por todos esses músculos. É o veículo do som, né, cara? É o veículo do som, você só tem o som para se apoiar e nada mais, né, irmão? É isso. A primeira vez que eu vi o Cristiano foi na rádio, foi quando ele foi visitar a Positiva, eu trabalhava na Interativa, quando eu olhei para o vidro assim na Interativa, Cristiano Araújo está chegando a Positiva! E o Davi, nada de chamar o intervalo, eu, puta que peraí, eu preciso ver o Cristiano Araújo! O Cristiano Araújo! Até que o Davi chamou o intervalo para eu poder sair do estúdio para ir ver o Cristiano Araújo. Ufa, credo, que supongo que eu passei. Onde você estava no dia da morte do Cris? Eu estava estagiando na TV, na Serra Dourada, e a gente ficou sabendo que eu entrava cedinho, né, e a gente ficou sabendo, e eu sou muito chorona, eu confesso que a gente fica assim, não é, não é, não é. E como a gente está ali no meio jornalístico, não, é, está confirmado e tal, já pode mandar equipe para o hospital, já manda equipe para a porta da casa, já manda equipe para isso. E você fica assim, eu falei assim, ainda bem que nessa hora eu sou só estagiária, porque eu sou muito chorona. Que é o que eu ia te perguntar agora, que tivemos perdas, e infelizmente, as perdas que a gente teve, que foi o Gabriel Diniz, eu estava trabalhando, e eu não sabia, eu chorava muito na transmissão, a gente fez um programa ali, e eu, querendo ou não, nesse momento, eu dei um graças a Deus, quando a Marília morreu, que eu não estava trabalhando. Eu falei assim, porque eu não iria aguentar, eu tirei o chapéu para os meus colegas jornalistas, para os jornalistas daqui, encobrirem a morte da Marília, o enterro, o velório e tudo mais, eu falei assim, porque eu, se eu tivesse, eu não teria estrutura, eu não tenho estrutura para falar da Marília, até hoje, da morte da Marília, às vezes as pessoas acham que é exagero, mas não é, é uma coisa que eu sinto dentro de mim, que sempre que eu vou falar da morte da Marília, eu dou aquela engasgada, que foi o que aconteceu com o Gabriel, que foi o que aconteceu com o Cristiano, que até hoje, eu olho e falo assim, eu que sou, entre aspas, uma fã, uma pessoa que está de fora, sinto isso, imagino você que convive, de olhar e falar assim, perdemos, acabou, eu falo assim, eu vi o Cristiano Araújo, eu vi entrevistei a Marília Mendonça quando ela estava lá no início e tal, e eles não estão mais aqui, eles não vão mais, por mais que você lance trabalho, você pode ter um trabalho inédito e tal, mas aquela coisa, você fala assim, tem um show do Cristiano Araújo na pecuária, tem uma Marília Mendonça ali, a gente não vai ter mais isso, e eu dou uma engasgada, você era próximo da Marília? Eu era próximo da Marília, eu tinha muito carinho por ela, era uma amiga minha, mas assim, o que mais pegou na partida da Marília para mim, foi porque estava com ela o meu melhor amigo, que era o Henrique Bahia, produtor dela, produtor dela, que foi um cara que... Rafael, que foi um cara que eu conheci rapidamente durante uma entrevista que eu tirei o chapéu, que eu acho que é isso que você quer dizer, que é uma pessoa que você pode tirar o chapéu. Você é mesmo, Cristiano Araújo. Eu conheci ele durante uma entrevista quando o irmão da Marília ia lançar a carreira e tudo mais, eles iam fazer o show e eu fui entrevistá-los e o Henrique estava... Ele me passou o telefone pessoal dele, ele falou que você precisar de informação e tal, numa educação, aí todo mundo fala assim, mas é porque você é imprensa, porque... Não. Porque a gente sabe que no meio de 80... A pessoa, quando ela não é gente boa, ela não é gente boa, com papas, se for preciso. O Henrique foi de uma educação, de uma competência maravilhosa que era uma pessoa realmente de tirar o chapéu. O que eu costumo dizer sobre o Henrique, muita gente fala, já me falaram assim, será que o Cristiano seria o mesmo sem o Vanucci? Querendo falar que eu fui importante, eu sei que eu fui importante, mas lógico que o Cristiano seria o mesmo sem o Vanucci, é óbvio que seria. É óbvio que a Maria seria a Marília sem o Henrique. Mas o que eu queria falar sobre o Henrique é assim, o Henrique estava com a Marília desde o primeiro show da Marília. O Toninho, que era um empresário, me ligou e falou assim, cara, eu estou com uma artista, sabe a Marília? Eu falei, sou, a gente vai lançar a carreira dela, tem um show esse final de semana, daqui a seis dias. Não tem banda. Eu preciso montar a banda. Eu falei, peraí, eu vou botar o Henrique, vou chamar o Henrique, o Henrique chama a equipe do Cris e vamos todo mundo e tal. Eu não posso ir porque eu estou com o Felipe, mas vai todo mundo. Liguei para o Henrique, Henrique, vamos para a estrada, chama o povo, vai, balança a poeira, vamos trabalhar, não sei o que. E o Henrique foi desde o primeiro dia. E eu costumo dizer assim que a Marília, o Henrique atalhou o caminho árduo de trabalho, de dureza, de coisas ruins. Mais de 80% para a Marília passar e fazer isso aqui, sabe? O Henrique era um ser humano incrível, um cara de muita luz, muita paz no que falava, na maneira de agir, o modo de trabalhar. Engraçado que o Henrique veio para a Goiânia para trabalhar pela talismã. O Cristiano, a talismã entrou de sócia na carreira do Cristiano e quando duas empresas se juntam, tem que ter um financeiro de cada uma para ninguém roubar, né? E aí nisso a talismã falou, a gente vai botar um cara para viajar com vocês na estrada para ser o financeiro da talismã. Eu já achei aquilo uma bosta, né? Falei, mais um financeiro, para quê e tal? Aí quando ele chegou, a primeira coisa que eu fiz, eu falei, vem aqui, baiano, senta aqui. Ele era baiano, eu falei, deixa eu te explicar uma coisa. Aqui quem manda sou eu. Vai ser do meu jeito. Você não precisa se preocupar, porque se roubasse, se alguém roubar aqui, eu sou o primeiro a falar. Então você não precisa se preocupar. Ganha seu cachê, fica amigo de todo mundo, entra para o time, porque aqui ou você é contra, a favor de Vanucci, ou você vai sair do projeto. Com talismã, sem talismã, não importa. Você vai rodar. Não, moço, eu vim aqui porque eu vou fazer o meu trabalho. Isso na primeira semana. Na segunda semana, ele estava morando comigo. É muito doido, né? E esse era o cara que, tipo, quando a perda do Henrique para mim foi um negócio... Eu falava, meu Deus do céu, o que que Deus vai me dizer agora? Qual que é a desculpa dele tirar o Henrique de mim? E, assim, mais um aprendizado. Hoje eu entendo, né? Era a missão dele. Mas a gente não entende, né? É muito difícil olhar a Marília e falar, cara, um dia antes eles estavam me ligando, eles me ligaram de madrugada. E aconteceu o negócio de manhã, assim. É muito doido, é muito doido. Eu prometi para ele que eu queria... Vou honrar o nome dele para o resto da vida, que foi onde eu puder falar do teu nome. Meu amigo, eu vou falar porque você foi o meu Batman e eu era o seu Robin, ou eu fui o Robin e você era o Batman. A gente era uma dupla infalível, trabalhando, vivendo junto, como amigo. E eu nunca vou esquecer dele. Eu falo isso para a família dele todos os dias, para a mãe dele, para o pai dele, para o Bernardo, para o meu sobrinho, para o filho dele. O quanto ele foi importante para mim. O quanto ele me colocava num patamar. Ele falava que eu era o professor dele e que eu era um gênio. E ele repetia isso todos os dias. Eu falava, cala a boca, velho. Eu deixo o saco. Você é o maior, você é o maior. Eu falo, cala a sua boca. Eu não sou o maior de porra nenhuma. E ele, nos momentos difíceis, ele me escutava quando eu estava puto, quebrando as coisas, batendo. Ele parava assim, deixava eu brigar, eu xingar todo mundo. E ele só olhava para mim assim. E eu... Aí ele vinha e me dava um abraço. Você está certo. Vamos lá, vamos trabalhar. Você vê, eu falo que eu engasso sempre no palho da Marília, que eu tenho uma coisa muito assim, depois que eu virei mãe, por causa do filho da Marília e tudo mais. E eu olho para a dona Ruth e falo assim, gente, que dor que essa mulher deve sentir. Aí eu falo assim, mas Deus tem tanto plano, Deus tem tanto plano, que ele já tinha um plano de levar a Marília. E aí ele deu um filho para ela, que ela engravidou ali no momento da carreira dela, para deixar o filho com a dona Ruth, para cuidar da dona Ruth. E todo mundo falava do Henrique, com o Henrique, o quanto eles eram unidos. E eu falo assim, e o Henrique e o tio da Marília que morreram com ela, porque ela não podia ir sozinha. Deus não ia deixar a Marília e fazer essa viagem sozinha. Está doido, vou deixar a Marilinha tão novinha aqui sozinha? Eu tenho que botar alguém que cuidou dela, que vai cuidar dela, para cuidar dela nesse momento. Então eu acho que Deus tem aquela divisão, de falar assim, por quê, por quê, por quê? Porque Deus deixou o Léo para cuidar da dona Ruth, pegou o Henrique, pegou o tio da Marília, e falou, olha, vocês precisam cuidar da Marília, porque cada um tem sua especialidade, cada um tem seu momento. Eu acrescento nessa sua história, uma pessoa que é muito importante. Essa história está perfeita, eu acho que você deduziu tudo. Mas faltou falar de um cara que Deus colocou do lado da Marília, chamado Murilo Ruf. Murilo Ruf. Que é o pai do Léo, né? E esse cara foi escolhido a Deus, Deus escolheu a dedo, porque é um cara que... é de um caráter, de uma honestidade, ele fez tão bem para a Marília, ele é um ser humano tão foda, que ele não pode ser esquecido nesse rolê todo de família, da dona Ruth, da importância de tudo. Deus colocou o Murilo Ruf para ser o pai do filho da Marília. Está vendo que nada é feito por acaso? Que a Marília tinha que engravidar naquele momento. Ela engravidou depois que ela fez. Ela tinha feito a cirurgia e tudo mais, tinha suspendido o remédio, tem essa história aí. Então, tudo tem o seu momento perfeito para acontecer, Deus vai encaixando. A gente que fica, você que teve essas perdas tão perto, a gente fala assim, por quê? Às vezes a gente não entende, a gente precisa de um processo. Ele fala assim, eu tenho que encaixar essa peça nessa peça para entender o... Tem um quebra-cabeça. E o tempo vai te dizer isso, vai te mostrar o porquê das coisas. É verdade. A gente falou de dois nomes que mexeram muito, o desaparecimento dessas pessoas, mexeram muito com o Brasil, mas mexeram sobretudo com essa cidade de Goiânia. Porque o Cristiano e a Marília eram Goiânia encarnados. Encarnados. Impressionante. O Cristiano falava assim, será que não está na hora da gente comprar uma casa em São Paulo para ficar um pouco lá? Ele falou, não, você está maluco, você pode fazer o que você quiser da minha carreira, mas morar em São Paulo eu não vou, eu preciso voltar para Goiânia, eu preciso comer minha comida em casa. Então, sim, ele era apaixonado. E a Marília também. Ela também sempre foi muito defensora de Goiânia, de Goiás. Sem dúvida. Enfim, do pé rachado. Sim, sim. Goiânia do pé rachado. E foi o Cristiano que te trouxe para essa cidade. E qual é a tua relação com Goiânia hoje, Rafael? Cara, eu sou o carioca com muito orgulho mais goiano do mundo. Gosta de piqui? A única coisa que eu não gosto é piqui e guerroba. Bem-vindo a vida, que eu também não gosto de piqui não. Quem inventou o piqui pode desinventar, porque ele não serve para nada. Agora, tirando o piqui e a guerroba, Brincadeiras à parte. Brincadeiras à parte, claro que tem uma história, o piqui é emblemático e a cara do Goiás. É uma coisa incrível que o mundo conhece o piqui por conta do Goiás. Mas Goiás, para mim, eu virei... Inclusive, eu ganhei o título de cidadão goiano. Eu virei goiano, assim. A cultura, o jeito que o goiano leva a vida, o jeito de ser receptivo. Eu acho que eu encarnei isso. O jeito de se alimentar, a coisa simples. Cara, eu tenho prazer de sair de chinelo de dedo e ir naqueles restaurantinhos mais simples com aquele fogãozinho a lenha e comer uma comidinha daquela. Eu sou apaixonado por Goiânia e pelos goianos. O jeito que eles recebem a gente que é de fora. Eu sou apaixonado por essa cidade, cara. Eu tenho casa em São Paulo, eu vou para São Paulo, minha filha mora em São Paulo, mas eu vou, trabalho, faço o que eu tenho que fazer e eu não vejo a hora de olhar na janela do avião e ver aquele... Aquele pé de piqui. Aquele pé de piqui. Você trouxe lá. Olha, eu acho que as duas cidades mais bonitas do Brasil são Rio de Janeiro e Natal, onde eu nasci. Estamos aqui apaixonados por essa Goiânia. E é muito simples a resposta. Porque tu saiu, pô, praia, não sei o quê. Meu irmão, Goiânia é apaixonante, Goiânia é deslumbrante. Quero infelizmente estar no nosso tempo, Rafael. Que papo, que ser humano extraordinário para além do teu talento, tua generosidade, o teu caráter humano. Isso é extraordinário, meu irmão. Obrigado. Mas para a gente encerrar, uma dúvida, uma admiração minha, pela tua profissão, que é a profissão de diretor, que eu acho uma coisa fascinante, profissão do teu pai. O que é imprescindível para um grande diretor? O que é imprescindível, eu acho que o grande diferencial da minha carreira como diretor é ser incansável e imparável. Eu não desisto das minhas convicções quando eu estou atuando como diretor. Nunca. Eu nunca, eu quero, eu não quero o tá bom. Tá bom, eu não vou aceitar tá bom. Se eu estou trabalhando com algum profissional que fala tá bom para mim, eu vou demitir ele ou ele não vai trabalhar mais comigo. Porque eu não aceito o tá bom. Eu quero a excelência. Eu quero o melhor para aquele projeto, o melhor para aquele artista. Se tiver que trabalhar 48 horas, 68 horas, sem dormir, eu vou estar lá porque eu sou incansável trabalhando. Eu sou tão apaixonado pelo que eu faço que eu busco a excelência o tempo todo. E eu acho que esse é o meu grande diferencial. Eu não sou melhor do que ninguém, mas também não sou pior do que ninguém. Eu acredito no meu trabalho acima de tudo. Eu acho que eu faço diferença no que eu faço porque eu faço com muito amor. E eu faço mais horas do que qualquer outra pessoa que trabalha na mesma área que eu faz. Então, quando você faz mais e você faz por amor, a probabilidade daquilo dar certo é grande. E eu acho que isso é essencial na minha vida. eu não tenho nada que eu seja mais apaixonado na vida do que o meu trabalho porque o meu trabalho me move para ser o homem que eu sou, o filho que eu sou, o pai que eu sou. Sem o meu trabalho eu não seria o que eu sou como ser humano, como pessoa, como nada. Eu tenho orgulho de que a minha filha, que a minha mulher, que os meus amigos olhem e falam aquilo ali foi meu pai que criou, aquilo ali meu pai fez, aquilo ali meu marido fez, olha que bonito que eu fiz, eu tenho orgulho que os meus queridos, os meus, têm um orgulho de me ver trabalhando. Então, eu faço isso com muito amor. Esse foi Rafael Banuti, que cara, hein? Que personagem extraordinário, hein? E se deixar, a gente fica quatro horas com a minha ação. Rafael, obrigado pelo teu tempo. Obrigado. Obrigado pelo carinho. Muito bom. Valeu demais. Muito bom o papo. Espero que vocês tenham gostado dessa choradeira aqui. Gente, esse foi o Saideira Podcast com o Rafael Banuti. curtam, compartilhem. Um beijão pra vocês. Fiquem com Deus. Beijo!